Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E você está assistindo mais um vídeo do canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que estão os filhotes de Agapornos aqui no meu criatório. Bem, aqui está o meu casal de Silver, o macho, claro, e a fêmea é uma canela, tá? Então, eles estão aqui com os filhotes. Eu já retirei do ninho, já limpei o ninho, dá um trabalho danado, porque como eu já falei no vídeo anterior, este ninho é maior do que a entrada da gaiola. Então, vocês fiquem atentos em relação a isso, tá beleza? Para que vocês não tenham tanto trabalho de quando for limpar o ninho, tanta faxina para ser feita, tá? Olha lá pessoal, tirei todos eles, botei aí na gaiola, tá? A esquerda aí está o Personata, tá? Que é um filho adotivo desse casal. Está tudo tranquilo, está bem ele, a não ser que ele está com bastante sono, querendo cochilar. O meu está querendo cochilar, olha lá, belezura. Papinho cheio. Muito safadinho pessoal, parece muito com os pais biológicos deles, tá? E é isso, eles estão se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Como já falei diversas vezes, vocês, este casal, é o Silver com a canela, são espetacular, é um casal muito bom, eles criam muito bem os filhotes deles. Pronto pessoal, já colocados todos no ninho, tá aí ó, esse lilás aí, esse rostinho aí, vai ficar lindo. Esse outro também, esse outro também, ou seja, eu tô apaixonado por todos. Espero que todos fiquem lindos. Olha só pessoal, como ele está, violeta, esse, esse, esse silver aí, ó. Tá lindão pessoal, vai ficar coisa linda mesmo. Esse também está um pouco. Na outra ninhada eu tirei um igual a esse aqui. E o Personata está sendo criado por ele aí tranquilamente. Foi adotado tranquilão e está aí de boa só, se alimentando junto com os irmãos. E eu espero que ele cresça saudável, como assim está, para que nós possamos ter ele aí no criatório tranquilo. Breve, breve, vou estar colocando os pais deles, para poder novamente reproduzir. Estou só esperando um pouco passar esse calor, porque o calor está demais pessoal, aqui em Pernambuco está demais o calor, tá? Está bastante calor mesmo. Falar nisso, eu perdi até duas, dois filhotes. Pessoal, ó, aqui é o casal de violeta com a lutino, que é uma opalina. Linda demais. Este casal é muito lindo. Só que tem um detalhe pessoal, que eu aprendi recentemente. Recentemente, quando você casa uma linha azul, no caso violeta, com uma linha verde, no caso a lutino, os filhotes a tendência é voltar ao ancestral. Então, foi o que deu. Todos os três voltaram a ser verde, cara vermelha, ancestral. São lindos pessoal, mas eu esperava bem mais desse casal. Achava que, sei lá, ia puxar um pouco do violeta, um pouco do amarelo da lutino, não sei. Enfim, sobre a junção, realmente não fui lá essas coisas, né? Mas os filhotes estão bem tranquilão, com saúde. Ah, tem esse probleminha aí, ó. Eles começaram a tirar as penas dos filhotes, tá? E tem uma dica muito legal, que eu vou deixar pra vocês. Quando os pais dos filhotes estão arrancando a pena dos filhotes, tem uma dica aí, tá? Que eles estavam bem mais carequinhas, e eu fiquei sabendo de uma dica aí. E vou repassar pra vocês. Não nesse vídeo, no próximo. Fiquem atentos. Aliás, fiquem atentos. Olha lá, outro casal. Lindão, de imagem da conta. É um violeta, e ela é uma opalina de silver. Aqui é um opalino, um azul com bastante filtração, verde. É lindo. Lá está a lutino, o casal que faz com ele. Aqui está o buspaz daquele personagem que está lá sendo criado com o silver. O silver e a canela. Breve, breve, eu estou colocando um ninho pra eles poderem reproduzir outra vez. Dessa vez eu espero que tenha mais filhotes do que apenas um. Aqui até agora nada pessoal. Aqui tem cinco filhotes. Aqui eram três. Infelizmente o pessoal chegou a morrer dois. Só restou agora um. Agora eu não vou mostrar pra vocês. Vou deixar pra mostrar pra vocês no outro vídeo. Agora, apesar de ter restado só um, está lindo. Muito lindo, muito lindo mesmo. E aí está o Fernando. Uma cara mais cínica do mundo. Não deixando eu olhar o filhote dele. Cara de pau, né? Mas está beleza, está valendo. É lindo pessoal, muito lindo. Tá pessoal, o vídeo de hoje foi só esse. Apenas apresentando os filhotes aqui do criatório, tá? Eu peço encarecidamente, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Dá essa força aí pra gente, beleza? Se puder compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Compartilha mesmo pra que as pessoas possam ver a minha criação. Do canal Carlos Augusto Criações, tá? Aí está o casal de Calopsita Albina, tá? Amo esse casal de montão. É muito lindo, muito fofo. Esse aí é um filhote que foi tirado aqui no criatório. Casei ele com a própria mãe dele porque o pai veio a falecer. Então, eu deixei o filho com a mãe. E eles já estão se juntando. Espero que em breve, em breve, quando eu colocar o ninho, eles comecem a reproduzir. Aqui está o filhotão que eu falei pra vocês que eu não vou mostrar agora, só no próximo vídeo. E eles estão aí comendo uma folhinha de couve de leve pra poder se alimentar com algo diferente das sementes e da farinhada. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela visualização de cada um de vocês. Deus abençoe a cada um. Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Tem alguma sugestão? Deixe aí nos comentários. Quer que eu mande algum salve? Deixe aí, tá bom? Que eu vou mandar um salve para você. Beleza? Muito obrigado, pessoal. De verdade. Deus abençoe. Tchau. E fui!